Tudo bem com você? Tudo ótimo. Graças a Deus. Quanto tempo. Puxa, mas a gente não se distancia. Estamos sempre nos tocando pela vida. Graças a Deus. Faz 30 anos, pelo menos, desde os anos 90 que você participou das conferências de metafísica. E aí, vamos lá. Está um pouco duro. Você sabe que eu acho que é um pouquinho antes da década de 90. São quase 40 anos de amizade. Ah, que sucesso. Quase 40. Então, vamos lá. Ainda bem, a amizade continua firme e forte. Como está a Thaís, as crianças, a família. Será que as amizades de hoje vão durar tanto assim? Não, acho que não. Não sei. Tomara, né? Ah, agora sim. Thaís está bem. Graças a Deus. Ai, que bom. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Adorei. E aí, o que você tem feito fora para escrever bastante, fazer várias palestras aí? Eu estou acompanhando nas mídias. Você não para também. É bom. É, carne. Essa é a minha atividade. Então, a gente continua fazendo aí os eventos, as palestras, livro novo. Eu tenho alguns projetos de vídeo. Aliás, amanhã o meu canal no YouTube bate o número de 600 vídeos publicados. Olha, parabéns. Que maravilha. É bastante. Qual é o seu canal? Qual é o seu canal? César Romão? Qual é o seu canal? César Romão. É César Romão. YouTube César Romão digita já já aparece. Você sabe que eu estava dando uma olhadinha nele hoje. Eu nem acredito que eu fiz tudo aqui. mas é bom. Está na energia. Tem que ir trabalhar mesmo. A gente que, graças a Deus, nós que nascemos para servir a Deus. Todo mundo nasceu para servir a Deus. Mas você que tem como missão fazer essa ponte também entre vários mundos empresariais e a energia de toda a força de várias diferentes áreas da nossa sociedade. É importante. Não tem como parar mesmo. Porque cada um entende numa abordagem diferente a mesma essência. Lá as pessoas vão poder encontrar o meu projeto Minutos César Romão. Vão poder encontrar todas as minhas entrevistas, palestras. Então, amanhã serão 600 vídeos completados lá no canal. Além disso, eu tenho lá minha participação na Gazeta, TV Mulheres, na Rede Vida. Com o Brasil, temos lá o Minuto César Romão. Ele passa lá, já tem um ano e meio esse projeto. Que legal. E os livros. Eu continuo trabalhando bastante os livros, embora tenha alguns que já... Como a Semente de Deus, por exemplo, que lançou em 90. Até hoje, parece que ele foi lançado a semana passada. É um best-seller. É o teu carro-chefe, eu acho. A energia mandou a semente para os outros, para todos os outros. Ele continua firme. Hoje, são mais de 50 países que eu tenho os meus livros. Olha que legal. Países hispânicos todos. Itália, Alemanha, Rússia. Caminhando. Ótimo. Maravilha. Quantos livros são agora? Ao longo da carreira, Carmen, eu escrevi 25 livros. Tenho muito orgulho de ter lançado aí na Pax, vários deles. Talvez não todos, até por causa de agenda nossa mesmo. Mas nós fizemos aí diversos lançamentos, os quais me orgulho muito. Imagina, eram outros tempos, agora a energia está mais virtual do que física. Você não sente? Olha, eu fiz um tema sobre isso a semana passada. Eu até me impressionei. Eu fiz um vídeo nessa nova série de vídeos que eu estou fazendo agora. Eles são vídeos de 30 segundos. E nesse vídeo, as pessoas podem até assistir aí nas minhas vidas sociais todas. Eu falo justamente sobre isso, Carmen. Todo jornalista que me visita de uns tempos para cá, de uns anos para cá já, quando começou a mídia social, a primeira coisa que ele quer saber é quantos seguidores eu tenho. E essa pergunta, eu sempre fiquei invocado com essa pergunta, e uma vez eu falei, olha, vamos parar a entrevista. Porque se eu sou o que eu tenho de seguidores, você não estudou jornalismo e eu não fiz nada na minha vida. Então, eu fiz um vídeo essa semana e ele chama assim, não me pergunte quantos seguidores eu tenho. Me pergunte quantos amigos eu tenho, quanto eu amei, quanto eu estudei, quanto eu amo a minha família, como é que está a minha família. Pergunte para mim quantos amigos humanos eu tenho. Então, o vídeo termina assim. Nós não podemos ser, Carmen, esse númerozinho que aparece nas mídias sociais. O ser humano, na minha opinião, se a gente se rebaixar a isso, a uma audiência que você nem sabe se é audiência mesmo, eu acho que nosso trabalho está perdido. Então, eu particularmente, quando o jornalista pergunta isso, hoje eu respondo mesmo. Eu falo assim, olha, é melhor você estudar jornalismo porque eu não fiz nada na minha carreira. Então, se você vai começar uma entrevista com essa pergunta, É, mas é que, infelizmente, o mundo hoje tem muitas pessoas que estão nessa energia muito superficial, né? Como tem muita gente que virou celebridade da noite para o dia, né? Graças à internet e essas coisas todas. O que, tudo bem, mas não é tudo bem. Tudo bem se a notícia é verdadeira, se aquilo que está sendo compartilhado é real e faz bem para a humanidade. Mas daí veio junto aquela leva de falta de consciência, desculpe, julgando já das pessoas que criam medo, que criam rancor, que criam uma série de coisas de violência na mídia social. Isso é um horror, né? Você que tem filhos e família há tantos anos e convive com várias faixas etárias direto, eu não sei quando é que a gente vai parar como humanidade, porque hoje a tecnologia é uma realidade, ajuda muito, mas se a gente não sabe utilizar e não tem consciência, eu não sei como fica, né? A gente começou falando aqui das nossas décadas de amizade e eu até questionei, né? Será que as amizades de hoje vão durar tanto quanto as nossas? Pois é. Eu me lembro aqui a convenção que você fazia no Anhambi de metafísica, você foi pioneira nisso, tive o privilégio de algumas vezes estar lá. Hoje, isso, as pessoas até se assombram, né? Quando você vai fazer alguma coisa que não é virtual, mas como não é virtual? Vai ter que ser presencial. e nós vivemos hoje uma era um pouco cheia de futilidade, né? e é o que você falou, nem sabe, a gente nem sabe se tudo isso é verdade. É claro que eu devo muito à mídia social, à tecnologia, o meu trabalho conseguiu expandir ainda mais, né? Agora, a gente procura fazer bom uso disso, né? Então, a tecnologia ela é igual uma faca, passa manteiga no pão, corta o pão, mas também fere. Então, eu acho que o bom uso de tudo é importante. É verdade, isso foi verdade mesmo. De todos os livros que você fez, teve algum que você, que te tocou mais? Eu lembro do Quarto Rei Mago que você fez lá na Pax, é semente de Deus, de lançamento, seu futuro depende de você. Eu adorava quando você falava essa palestra, porque é bem isso, as pessoas estão acostumadas a ficar sentado esperando cair no colo, vai continuar esperando, né? Você sabe, Carmen, que eu me dediquei a todos eles, né? Então, mas, talvez o primeiro, né? A Semente de Deus, como ele foi o primeiro, né? E eu também não esperava esse sucesso todo por tantos anos, porque normalmente os livros têm um êxito, depois isso passa, e no caso da Semente de Deus não passou. Então, até hoje ainda, quando eu vou voltar agora a partir de maio, fazer autógrafos, tudo isso, e eu fico impressionado. Recentemente, fiquei impressionado aí com a fila das pessoas, ainda com o livro A Semente de Deus, né? Para ser autografado. Teve gente que trouxe a primeira edição, você vai lembrar, aquela capinha amarela. Oi. Eu tenho, em algum lugar da casa, aqui eu não tenho, mas, pois é, muito legal. Mas isso... E os outros, eles vão tomar, tomando o seu caminho, né? Claro. Eu fiz agora um projeto novo, que é este livro, o Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, que é esse aqui, que chegou aí agora a todas as livrarias do Brasil. viu? Esse é um projeto novo. Você sabe, eu sempre gostei muito da Bíblia, sempre foi muito... Não diria estudioso, né? Nem pesquisador, sempre foi muito curioso por todo o assunto bíblico. E o que eu fiz agora? Eu resolvi dar uma oportunidade às pessoas, porque muita gente reclama, fala, puxa, a Bíblia eu gostaria de ler, mas é um livro difícil de ler, difícil de entender. Então, eu comecei uma série agora com este livro, ele tem 60 ensinamentos bíblicos, escritos de maneira contemporânea, linguagem simples, de fácil compreensão, e você lê cada um deles em três minutos. eles foram escritos com mil e oitocentos caracteres de cada capítulo. Ele é bem direto, ele abre com o ensinamento bíblico, e aí ele tem a explicação desse ensinamento de maneira bem direta, bem simples. E o livro superou a minha expectativa também, eu não esperava que ele fizesse sucesso assim tão imediatamente, mas ele fizesse. Isso é bom, porque a gente está aproximando as pessoas da religião, da religiosidade, da crença. Muitas vezes, as pessoas não entendem a mensagem da crença, e por isso, não conseguem aplicar na sua vida. É, mas eu acredito que o sucesso seja, porque mesmo no mundo empresarial, que você também faz parte, ou fez parte lá no ano passado, mas efusivamente, enfim, quem não tem fé, não sai do lugar, né, César? Porque para dar um passo no escuro, porque todo mundo que alcançou o sucesso de alguma forma, foi ousado em algum momento, fez algo sem saber qual seria o resultado, mas fez, porque tinha fé ou em Deus, ou em si, ou teve aquela sensação que ia rolar, não é isso? O que é sucesso para você, já que esse livro tem essa energia de ensinamentos bíblicos para o sucesso? Olha, para mim, e eu falo sobre isso no livro um pouquinho, o sucesso, ele é o equilíbrio e a convergência das nossas cinco forças existenciais. Família, crença, trabalho, amigos e saúde. Se você manter estes cinco itens em convergência, quer dizer, interligados e equilibrados, mesmo que você não queira, o êxito vai acontecer na sua vida. E se você pegar as pessoas que sofrem ou pessoas que estão patinando, você vai ver que um desses cinco itens ela abandonou ou abandonou ou não está se dedicando o suficiente. Vou dar um exemplo simples aqui. Você conseguiu tudo o que você queria. Então, você tem a família que você queria, você tem um emprego que você queria, ganha o que você queria, você tem os amigos que você queria, você visita a sua crença, mas você perdeu a sua saúde. Você tem 30 dias de vida. então, o que adiantou todas aquelas conquistas se você abandonou uma das forças existenciais da sua vida? Então, eu sempre recomendo, se as pessoas podem relatar essas cinco forças existenciais, colocar num quadrinho, pregar no espelho do banheiro ou no espelho do ocloso, no espelho que você se olha mais, até no elevador, se você toma muito elevador e tem um espelho lá, coloca lá. E aí você tem que se fazer a seguinte pergunta, eu estou mantendo o equilíbrio entre as minhas forças existenciais? Se não tiver, vai corrigindo, corrija, fala, puxa, hoje eu me dediquei pouco à minha família, amanhã você corrija, hoje eu me dediquei, esse mês eu me dediquei pouco à minha crença, corrija. Aliás, a vida, ela não é uma linha reta até o sucesso. as vezes o nosso destino está no caminho que a gente evita. A Apolo, a primeira Apolo saiu dos Estados Unidos e ela ficou, 80% do tempo a nave ficou fora de rota, ajustando a rota, assim somos nós, sabe? Pode ser que hoje eu tenha feito alguma coisa que me tirou da rota, mas eu tenho que reconhecer isso, eu tenho que avaliar, então amanhã eu tenho que corrigir. A vida é uma eterna correção. É por isso que nós nascemos na Terra, porque senão a gente já estava virando luzinha em outro lugar, já brilhando maravilhosamente bem. Mas eu adoro estar aqui no planeta, principalmente nesse momento que tantas revelações têm sido colocadas, a nível científico já que você falou da Apolo, eu adoro o céu, astronomia, NASA, tudo isso. Eu estou fascinada com todas as últimas notícias, tomara Deus que muitas coisas maravilhosas a nível de tecnologia venham para ajudar na saúde, a medicina melhorou muito, aqui na nossa raça humana, graças ao bom Deus, eu tenho fé que vai melhorar mais. Agora falta só melhorar a consciência do ser humano. Por isso, família Pax, tem que ler, entendeu? Tem que ler livros do César Romão, por exemplo, 25 livros, sendo que o principal no coração dele, acho que de muita gente, é o Semente de Deus, que é o primeiro, e é uma energia fantástica, até me arrepia, maravilhosa, o quarto rei mago, o seu sucesso depende de você, tem um outro que eu anotei aqui que era aquele, qual era? Tente Outra Vez, Tente Outra Vez. Você gostava muito de Tente Outra Vez, o Tente Outra Vez a gente lançou num congresso da Pax. Conferência de Metafísica, foi isso mesmo, é da comenda. Conferência de Metafísica. E tem a ver, porque é o que está todo mundo tentando outra vez, porque um monte de profissão sumiu com essa coisa de pandemia, etc, nos últimos três anos, e outras mais estão surgindo, e agora a gente tem que se equilibrar e escolher o melhor. Achei muito bom o que você falou, não dá para descuidar de nenhum pilar que sustenta o nosso equilíbrio, senão a gente não chega direito em lugar nenhum. Exatamente, Carla. E você sabe que ao longo da vida, se você pegar até os grandes avatares e tudo mais, você vai ver que eles mesmos fizeram ajustes durante a sua trajetória. Sim. O Dalai Lama hoje, por exemplo, vai ter que fazer um ajuste na trajetória dele. Nem me fale, eu fiquei chocada logo de manhã cedo. Enfim. Então, vai ter que fazer um ajuste. Dá para imaginar que o Dalai Lama teria que fazer um ajuste? Vai ter que fazer. Então, nós temos que estar preparados, como você disse, conscientes de que isso é necessário. Claro. Se você desprezou um amigo hoje, você tem que reconhecer, mesmo que você reconheça depois, vai lá, conserta. Se você não falou com Deus essa semana, fala no sábado, mas dedica aquele sábado, dependendo da sua crença, porque tem crença que o sábado é sagrado. então, eu penso que se você estiver preparado para corrigir a sua rota, você chega lá. Mesmo que você não queira, você chega lá. É verdade. É verdade. É. Eu acho que estamos aí em total processo de transformação e de mudança e de adaptação. eu sinto que quem não é flexível deve estar sofrendo muito nesse processo de mudança tridimensional. Porque tem gente que fala assim, tem que ser desse jeito, não é de jeito nenhum. Mas e aí? Aí foi a pandemia, nivelou praticamente a humanidade, oito bilhões de pessoas aos mesmos desafios, de saúde, relacionamento e trabalho, e aí que a gente teve que recriar a forma de manifestar a força da luz. O Carmen, é fácil você saber se a pessoa não é flexível. É bem simples. Basta você perguntar se ela tem algum problema no joelho. Normalmente, os problemas no joelho são as pessoas difíceis de serem dobradas. Essas pessoas têm problemas no joelho. Então, a gente está numa era que nunca houve tanto problema no joelho. Porque as pessoas na realidade sentem muita dificuldade em se dobrar. Mas na realidade não é se dobrar. Você tomar consciência de algo e retomar uma tiquete sua não tem problema nenhum. É até bacana. Você dizer puxa, eu falhei aqui, eu vou corrigir, eu errei aqui, eu vou corrigir. Agora, a gente vive uma era muito estranha hoje, sabe, Carmen? Outro dia, eu estava com o meu filho, nós saímos de uma igreja, que era um evento de uma primeira comunhão, e a igreja tinha um estacionamento comunitário. O que é estacionamento comunitário? Não tem vaga, é um terreno ali do lado da igreja, a pessoa vai chegando e vai parando. E como é que é organizado? Porque a hora que acaba a sessão da igreja, todo mundo sai junto. Então, basta você esperar ali dez notinhos que você vai ter o caminho para você sair. E de repente, eu estou lá dentro do meu carro e vejo aquele grupo de pessoas saindo da igreja, não é uma igreja grande, é no bairro do Brooklyn, e aí o pessoal entrando no carro e começando a brigar e xingando porque tinha um carro atrás dele e o cidadão ainda estava dentro da igreja. Aquele dia eu aprendi até palavrões novos naquele estacionamento que eu ouvi alguns que eu nunca tinha ouvido. Aí eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, esse povo acabou de rezar o Pai Nosso, acabou de pedir perdão, acabou de pedir comunhão, foi lá, fez a comunhão, pegou a hóstia, se ajoelhou e agora saiu da igreja, aqui no estacionamento a pessoa se revela e essa é uma coisa interessante, eu falo muito sobre isso. As pessoas não mudam, elas se revelam. Ao chão, pouco, elas vão se revelar. Às vezes a esposa fala assim, mas quando eu casei com meu marido, ele não era assim, era. Mas quando eu casei com minha mulher, ela não era assim, era. É que nós criamos expectativas em cima das pessoas e a gente vai se contentando com aquela expectativa, a gente vai alimentando aquela expectativa. Um dia a expectativa adormece, porque você não consegue alimentar uma expectativa por muito tempo, e aí você olha a realidade e se assusta, porque você nunca imaginava que, mas na realidade é que estava na sua frente o tempo todo. Pois é, é bem isso mesmo. Muito bom, muito bom. Legal. Não adianta você você frequenta uma crença e não pratica a crença, então não adianta nada, é melhor não ir. Continua aí na tua vida, porque sabe o que parece? que a pessoa vai lá esvaziar os pecados para poder pecar de novo. É mais ou menos isso. Eu vou pedir perdão hoje, porque aí amanhã eu posso fazer mais pecado. Infelizmente, olha só, não é um horror? É da mesma... Bom, enfim, cada um sabe, tem gente que vai beber, já toma algum remédio antes e depois outro, ou vai comer demais. Quer dizer, é um paliativo, será que é? Até que ponto vale? Cadê? Não é? É a mesma coisa, não interessa qual é a ação. O princípio da intenção às vezes é mais nocivo do que a própria ação em si. Acho que nós, como seres humanos, precisamos ser mais leves uns com os outros e com a gente mesmo, a gente se culpa muito. Você falou muito legal, Carmen, mais leves. A gente dá muita importância para coisas futras. nós somos os únicos seres da natureza que temos a consciência da morte. mas a gente vive como se fosse eterno. Nós temos atitudes como se nós fôssemos durar para sempre. Nós temos um orgulho que parece que a gente vai viver para sempre. A gente não tem bondade o suficiente. E assim caminha. Ora, se Deus nos deu, nós somos os únicos seres do planeta que temos a consciência da morte. Nenhum outro ser tem. Agora, se Deus nos deu essa consciência da morte, ele mandou uma mensagem com isso. E nós temos que entender essa mensagem. Olha, faça o que você fizer, eu vou te trazer de volta. Então, seja humilde, trabalhe pela paz, trabalhe pelo bem das pessoas, transforme o universo, torne o mundo um lugar melhor, use as suas virtudes de maneira nutritiva e assim por diante. Porque é um pouco inaceitável, você ter consciência de que um dia você vai morrer e de repente o Enneagrama tem nove egos. de repente o seu é 21. Então, você se coloca acima de tudo, de todos. Essa igualdade, talvez quando Deus nos preparou para essa consciência, a maior lição talvez seja essa, a da igualdade. Sim. Você falou da pandemia, falou muito bem, Carmen. O que a pandemia fez? Estabeleceu igualdade. Todos nós ficamos iguais, vulneráveis e iguais, trancados em casa iguais. Exato. Eu acho que essa consciência que você citou é mais ou menos por aí. As pessoas precisam entender o papel deles. Assim, faz uma pergunta para você, vocês, meus queridos aqui que estão aqui com a gente. Nossa, estou vendo tanta gente bacana aqui, Coronel Edson Ferrarini. Nossa, muita gente. Depois a gente fala um pouquinho deles, tá, Carmen? A hora que você quiser. A gente dá um oi para todos aqui. A Chile. O horário é seu. Faz como você quiser. eu acho que nós temos que trabalhar essa consciência não para ser perfeito. Na minha opinião, o caminho da perfeição não existe. O destino perfeição não existe. A gente vai crescer durante o caminho. Você nunca vai chegar no destino da perfeição. mas o caminho existe para nos tornar pessoas melhores. Então, ser melhor amanhã do que você foi hoje de alguma maneira. Claro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pois é. E eu sinto mesmo que eu, honestamente, quando veio a pandemia, bom, primeiro que ninguém sabia quanto tempo ia demorar, demorou bastante, ainda estamos num processo, saindo agora, graças a Deus. mas eu acreditei que muitas pessoas iam ficar muito mais sensíveis e melhores. E a gente vê que, de repente, tem muita gente mostrando justamente o lado oposto, o lado sombra, a nível mundial. Principalmente com essas ondas de violência absurdas que não levam absolutamente a lugar nenhum. Então, eu queria que você colocasse a tua visão em relação a como a gente deve combater a violência, já que você faz tantos treinamentos com o pessoal todo militar, e estar com esse trabalho pela paz, motivador, trazendo o alento, a palavra, o exemplo, como chefe de família, como palestrante, como empresário, como pessoa, como ser humano. E, acima de tudo, um homem de fé, porque se não tivesse fé, as coisas também não teriam se construído. O que você sente? Como é que seria um banho de água gelada na humanidade? Tipo assim, acorda, a violência não está aí com nada. O que você teria para dizer, assim, nesse momento? Cami, a pandemia, ela criou um efeito. Sim. Do meu ponto de vista, que é assim, quem era bom ficou melhor. Quem era ruim ficou pior. Casais que se amavam se amaram mais. Casais que não se amavam se separaram. o maior índice de separação de casais no mundo foi durante a pandemia, porque já não se tolerava. Então, aí teve que conviver junto, aí acabou mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Kimoanga. Kimoanga está lá, longe. Ele é um ouvinte internacional aqui. Um abraço, Kimoanga, grande comunicador. hoje, a questão da violência é uma questão intrínseca. Por quê? Se você pegar toda a história humana, a história da humanidade, quando o primeiro ser humano viu que ele podia tirar a vida de outro, ele enalteceu isso. as grandes extinções dos neandertais e outras classificações dos homeníndios eram as guerras entre as tribos. Então, aquela tribo não podia existir, tinha que existir só aquela. Aí, você vê que a violência está no DNA do ser humano. Talvez essa seja a nossa maior luta. é você vencer esse DNA violento que as pessoas têm. Por outro lado, o mundo, ao longo da sua história, sempre incentivou isso, de alguma maneira. Sempre incentivou isso. O que nós temos que fazer hoje, uma das soluções, primeiro, fazer a família. Tem que haver uma campanha, não é só no Brasil, não, A gente tem que estruturar a família. a gente tem que estruturar os pais. Porque se você pegar toda a violência que acontece, você vai ver que no lar daquela pessoa existe destroços, vários tipos de destroços. E é sempre assim, você não vê alguém com uma boa família, com uma boa criação, e isso independe de você ser rico ou pobre. O que eu chamo de boa criação? As pessoas terem seus valores e seus princípios. O que são valores? São as coisas pelas quais você daria a sua vida. O que são os seus princípios? É a maneira com a qual você vai viver para defender os seus valores. Então, hoje, nós temos uma inversão de valores brutal. Nós precisamos trabalhar para mudar isso. Os reais valores existenciais é que tem que ser enaltecido, não os valores que formam grupos violentos. O mundo inteiro hoje, não só no Brasil, você vê fatos de pessoas que invadiram escolas e mataram alunos, você vê nos Estados Unidos, você vê na Inglaterra, quer dizer, uma coisa... E isso é um negócio um pouco interessante, porque você sabe que, às vezes, as pessoas, quando noticiam e ampliam esse fato, elas acionam aqueles caras que têm essa tendência. Pois é. Isso é uma coisa para se pensar. Eu, como jornalista, também, eu discuto muito isso. Será que, quando nós divulgamos esses fatos, nós não estamos acionando aqueles loucos de plantão, dando uma boa ideia para eles? E se você analisar, você vai ver que é uma repetição. A gente precisa parar de ofertar boas ideias para loucos de plantão. Eu concordo. Ele está ali, está de plantão, ele está esperando uma boa ideia. E a mídia acaba dando uma boa ideia. Pois é, você vê lá na Rádio Vibe Mundial que você também está, tem o Jornal da Boa Notícia, desde a época do seu Cilione, que já está nos planos de luz. A primeira rádio para colocar notícia positiva no Brasil há 30 anos, mais, 35 anos, sei lá. É maravilhoso. Você não acha que a mídia devia dar mais força e mais holofote para as coisas boas do que para o outro lado? Carmen, eu sou um gladiador solitário desse tema. Eu escrevo hoje para mais de 100 jornais e revistas, sites, eu nem tenho número que replicam e tal. E sou presidente do Conselho de Presidentes da Associação Paulista de Imprensa. Eu debato muito isso. Eu sempre falo o seguinte, a má notícia ela é uma má notícia, ela não é para dar audiência. Ela é uma informação. Ela não precisa de incentivo. E o que a gente vê no jornalismo hoje? A gente vê incentivo. Então, você pega hoje alguns programas de televisão e de rádio, ele diz assim para você, olha, eu vou mostrar para você, mas vou mostrar daqui a pouco quantas pessoas morreram. Eu vou mostrar para você, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Quer dizer, eles cavam a audiência em cima de um fato que devia só ser narrado. Essa semana teve um evento na Câmara Municipal de São Paulo, tive o privilégio de ser diplomado lá pela jornalista Vera Tabaque, presidente da BIM. e o meu discurso, obrigado. Eu falei exatamente isso lá na Câmara. Está gravado lá, vocês podem até acessar lá o TV Câmara. Eu disse o seguinte, jornalista tem que ter compromisso com o fato, não com a notícia. O jornalista não pode colocar o seu lado emocional num fato. o papel do jornalista é narrativo. Ele tem que narrar um fato. Eu sou contra até o jornalista opinar, a não ser que ele seja um comentarista. Ele não é jornalista, ele é comentarista. Então, nós precisamos também melhorar muito o espírito de jornalismo, não só no Brasil, porque os jornais do mundo inteiro são assim. Eu concordo com você, mas eu sinto também que o ser humano precisa muito de diálogo. Ele quer falar e ser ouvido, principalmente depois desses anos de pandemia. E, infelizmente, eu também, faz muito tempo que eu não vejo televisão, nada, porque estou trabalhando bastante. A pandemia me deu sete cachorros, mais as pessoas de casa, enfim, então estou bem ocupada com um monte de coisa. Mas estou adorando. Enquanto a gente está na roda da vida, está tudo de bom, está me fazendo bem. Mas eu sinto, César, que as pessoas exploram do lado ruim, essa parte emocional, emotiva, envolvendo as pessoas, criando aquela energia de medo, de rancor, de violência. Podia, como você falou, é um fato. Você simplesmente comenta, comenta não, você fala a notícia e acabou, não precisa mais ficar colocando tanta luzinha em cima e dar tanta força para isso. porque aquilo que nós falamos, sentimos, pensamos, se está na realidade. E as pessoas que estão em casa fazendo nada, às vezes estão assistindo a televisão, nem traz atenção, mas aquela energia está entrando dentro de casa. E infelizmente, agora a gente vê essa grande força do outro lado a nível emocional. Quanta gente em depressão, quanta gente com síndrome do pânico, quanta gente com crise de ansiedade. E tudo isso é porque ninguém para para meditar, para conversar com Deus. Eu não estou falando de religião, estou falando de conexão com o sagrado. E ninguém olha para dentro, porque está acostumado que o mundo é fora. Mas não é, né? Fora também, mas fora é o reflexo do que está aqui dentro. Como é que você acha que você como jornalista e presidente da associação do jornalismo pode curar essa história das más notícias? Não podia colocar lá um decreto tipo um minuto para notícia ruim e três minutos ou cinco para notícia boa? Qualquer coisa, parecida, não? Você sabe que grande parte disso, você sabe que existe o corruptor e o corrupto. Sim. E existe, na minha opinião, uma corrupção, um corruptor por trás de tudo isso que chama-se patrocinador. E o patrocinador quer o como? o patrocinador quer a audiência. A audiência, a gente assistindo a marca. A audiência é nada, porque eu tive uma discussão dessa uma vez com alguns patrocinadores de programas de televisão, você acha mesmo que o seu produto vai vender mais porque a televisão mostrou corpos e mais corpos mortos ou qualquer coisa do gênero? mas aí a audiência daquele momento é alta. Mas isso não quer dizer que o seu produto vai vender. Claro. Então, existe um erro de avaliação hoje muito grande nessa coisa de você achar que se você conseguir a audiência, o patrocinador vai te acompanhar. E não é bem assim, porque hoje as emissoras de televisão vêm sofrendo muito com essa questão de patrocínio, a maior delas inclusive. Nós temos que ter uma conduta, na minha opinião, nutritiva. As pessoas gostam de aprender, elas gostam de ver coisas legais, elas gostam de ver coisas interessantes. Essa massificação de notícias ruins criou e fez do Brasil o país onde o povo é o povo mais ansioso do mundo. Pois é, um absurdo. E a ansiedade o que é? É a síndrome da pressa. Tudo hoje é pressa, 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 pressa. Não tenho tempo, não dá tempo. E as pessoas ficaram escravas dessa rapidez. E isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas por uma situação que não aconteceu. Elas sofrem por antecipação. A situação que não aconteceu, não, não aconteceu, mas e por que você está tão ansioso ainda se a situação não aconteceu? E a ansiedade é uma coisa antiga, os gregos já conheciam e Cristo fala sobre ela. Quando naquela parábola aonde a pessoa está ansiosa para segui-lo, e fica não, mas o que eu tenho que fazer? E fica enchendo ele de perguntas, cheio de ansiedade para poder seguir Jesus. Aí ele fala uma coisa maravilhosa. Olhar os lírios do campo que não semeiam nem colhem. No entanto, nem o rei Salomão com toda sua grandiosidade teria vestes iguais. Eu acho que nós devemos pensar assim, quer dizer, essa ansiedade ela só vai te matar, ela só vai te criar um problema, inclusive de saúde. E se você analisar os fatos que te deixam ansioso, se você olhar friamente, você vai rir de você mesmo. Com certeza, com certeza. Eu acho que o Breno, seu filho, entrou aí, né? O Breno, meu filho, é verdade. Lembra de você pequeno, o tempo passa, que bom, muito bom. Você viu o Breno na barriga da Thaís. Na barriga, é. Você viu o Thaís, o Breno hoje é publicitário, tem uma agência muito bacana, o meu outro filho, o Arthur, o veterinário, aliás, quantos cachorros você tem? Sete. Sete, já vai ter veterinário na família, tá? E você, tá bom, obrigada. E vocês, tem bichinho aí, não? Ou só gente na casa? Aqui tem tudo. Ah, que bom. Aqui tem treca nova, aqui tem border coller, tem papagaio, aqui tem de tudo, um pouco. Tem dia que tem dez cachorros. Que legal. É muito bom, mas a vida é isso, é tudo junto, é muito legal, né? É muito bom. Enquanto as pessoas se preocupam com um assunto, a gente tem vida real pra olhar, né? É o bichinho que não tá legal, é alguém que realmente tá precisando de uma palavra, então, e assim a gente vai indo, né? Mas muito bom, muito bom. Legal, legal. E a Thaís, tem trabalhado bastante? A Thaís tinha... Trilha da Tica, né? A empresa dela. Isso, Trilha da Tica, o programa Trilha da Tica. Hoje ela está à frente da revista Savou a Fé, jornalista, editora da revista, a revista faz muito sucesso. Parabéns, que bom. E sempre ativa também. Sempre ativa. Muito bom, muito bom. Tô adorando, você tem ainda 14 minutos, o tempo é todo seu, você quer cumprimentar as pessoas, quer falar alguma coisa, como é que faz para adquirir o teu livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso? Ah, é facinho, Carmen. Hoje você, o melhor preço, que é o que o pessoal procura, né? E eu também me preocupo com isso. Aliás, quando eu escrevo um livro, eu fico mais tempo discutindo quanto vai custar o livro com o meu editor do que propriamente escrevendo o livro. Porque eu quero que as pessoas tenham acesso ao livro. Então, ele tem que ter um custo equiparado à situação que facilite a pessoa adquirir. Então, hoje, o melhor custo é pela Amazon. Você entra lá, compra, a Amazon entrega, às vezes, até no mesmo dia. Uma coisa impressionante. Olha, que legal. Impressionante. Você pede de manhã, às vezes, a tarde já está chegando para você. E eu também, se você me permite, muita gente me pergunta, às vezes, sobre curso e tal. Eu não voltei ainda, mas eu tenho um curso digital, está lá no meu site. O meu site é facinho. Você é da romão.com.br. Esse site, você entra lá, você já vai ver, o curso seja protagonista do seu futuro. Você não vai acreditar no valor, é efêmero, e você vai dizer assim, Romão, é só isso? É só isso. É para você fazer. É porque eu quero que você faça o curso, eu quero que você... E tem diploma, você vai receber um diploma lá, pela concretização das horas do curso, e esse curso vai te auxiliar muito para que você seja protagonista do seu futuro. Isso é importante. Principalmente agora, que estamos todos criando um novo futuro, pós pandemia, pós essa fase, tão diferente que nós, como humanidade, estamos vivendo. Na realidade, eu acho que nós tivemos a chance de mudar o mundo e perdemos, cara. Eu acho que o ser humano, durante a pandemia, teve chance de fazer grandes mudanças no mundo e perder essa chance. Então, por exemplo, corrupção na vacina. Dá para acreditar que alguém vá fazer corrupção em vacina, que vai salvar alguém, em remédio. Então, nós tivemos uma chance de promover uma mudança no mundo maravilhosa. Jogamos fora. Nós perdemos essa oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores durante a pandemia. É verdade. Mesmo essa guerra absurda da Rússia, que não tem nada a ver em pleno século XXI, também vários países assinaram um acordo que não ia mais explorar petróleo e agora está todo mundo fazendo de novo. Quer dizer, e aí, como é que fica a história? Quer dizer, documento, não tem mais poder, não tem validade? O que está acontecendo? Enfim. São os loucos de plantão, como a gente falou. Temos que transmutar isso, porque assim não é legal. Tem bastante. O louco de plantão ele está lá. Se você der a ideia para ele, ele vai lá e faz. O Putin é um louco de plantão. Deram a ideia para ele de reagrupar o crânio, ele foi lá e comprou a ideia, porque ele é louco. Agora, com a questão das guerras, eu acredito que nessa era que nós vivemos é a maior vergonha da humanidade. Com certeza. Com certeza. A humanidade está sendo envergonhada por causa dessas guerras ainda. Isso é uma coisa absurda essa semana só porque a tailandesa chefe lá visitou os Estados Unidos. A China já cercou de avião, já cercou de navio a Taiwan, já quer invadir a ilha. Isso é um absurdo. É vergonhoso essa busca por um poder. não era muito melhor a União Soviética ter a Ucrânia como uma grande aliada vizinha compartilhando tudo do que fazer o que estão fazendo. Quantas pessoas já morreram infantes por causa de um bloco de plantão. E por causa de dinheiro, de poder. Não é nem só o valor dinheiro, mas poder. As guerras são assim. Elas envolvem o poder, a venda de armamento, a reconstrução daquele país. Já tem gente discutindo com quem é que vai reconstruir a Ucrânia. Mas essa é a vergonha da humanidade, na minha opinião. Se você me perguntasse assim, qual é a coisa mais vergonhosa que a humanidade já fez? Guerra. Com certeza, concordo. Concordo plenamente. E como é que você sente que a gente vai, se Deus quiser, construir esse nosso novo tempo, esse nosso novo mundo? Porque o Brasil é um país novo, nós nunca tivemos guerra, nós não temos problemas tão drásticos como os outros países a nível de cataclisma, de terremoto, maremoto, inversão térmica de tempo, ciclone, essas coisas todas. Mas aí, e temos muitos recursos naturais, certo? E aí, como é que se sente o Brasil nesse nosso novo ciclo e o mundo? Qual é a tua visão? Já que você conversa com tanta gente em várias áreas da sociedade, em vários países. em relação ao Brasil, o Brasil tem um gap, ele tem um vazio de educação muito grande. Nós precisamos imediatamente investir na criação de brasileiros melhores. Eu não posso admitir um brasileiro parando numa vaga de deficiente, um brasileiro que apaga o cigarro jogando na rua e por aí vai, que joga o lixo pela janela do carro na estrada. Existem pequenas coisas que, embora as pessoas acham que são pequenas, elas têm um efeito brutal dentro da sociedade. É assim, eu joguei a minha lata de refrigerante pela janela na estrada, eu tirei o problema de dentro do meu carro. Mas você deixou o problema lá fora, ou para a sociedade, ou para a natureza. hoje, eu acompanhei durante um tempo o trabalho de umas ONGs que fazem pelo mundo a limpeza de algumas praias onde essas praias recebem o lixo dos navios que as pessoas jogam. Uma coisa impressionante. Aí você fala assim, não, mas é um povo pobre. Não é pobre, não. Andar de navio custa caro. Aquela pessoa gastou muito dinheiro para estar naquele navio. Pois não. E não vai longe. Hoje você anda no trânsito. O trânsito é um grande exemplo. Você está no trânsito hoje. Se você observar, você vai ver pessoas em carros caríssimos que te xingam como se você fosse lixo porque você não saiu exatamente na hora que o farol ficou verde. mas a pessoa está num carro de seiscentos mil. Mas não adianta. Ela é pobre por dentro. Ela é vazia. Então nós precisamos aqui no Brasil construir o verdadeiro brasileiro. O verdadeiro brasileiro não é aquele que se junta lá no time de futebol quando tem Copa do Mundo. O verdadeiro brasileiro é aquele que tem uma atividade social que se preocupa com a sociedade que não transfere para a sociedade os seus problemas. Sabe que São Paulo hoje, a cidade de São Paulo talvez seja a cidade que mais tem carros abandonados nas ruas. Esse é um outro drama. Sim. E deixa lá a pessoa, deixa lá, acabou. Alguém vai tirar. É sempre assim. Eu vou jogar o lixo ali porque alguém vai tirar. Eu vou sujar o parque porque alguém vai limpar. Eu me lembro uma vez, isso é muito interessante, eu estava num país de rural, parei em frente um parquímico e eu ia colocar a moeda e eu vi que eu não tinha moeda. Eu falei, ah, bom, eu vou trocar um dinheiro aqui e volto para pôr moeda. Eu estou saindo, o cidadão bateu nas minhas costas assim para mim. O senhor esqueceu de pôr moeda no parquímico. Eu falei, não, eu só vou trocar o dinheiro ali, volto e coloque. Ele falou, não pode, o senhor tem que colocar agora. Falei, mas como é que eu faço? Ele falou, ó, vou fazer o seguinte, eu vou pegar a moeda, vou dar para o senhor, o senhor vai lá e coloca. Falei, então o senhor aguarda e eu já lhe devolvo. Ele falou, não, não precisa. Eu só quero que o senhor tome consciência que para estar no meu país, o senhor tem que respeitar as leis do meu país. Já pensou se a gente fosse assim aqui? Pois é. É isso que falta, falta amor na sua cidade, falta amor no seu país. E a gente não está cultivando isso, né? Essa geração de hoje, os jovens hoje, a deficiência que a gente tem de educação é imensa, cara, é imensa, imensa, imensa. É verdade. Nós construímos poucos, escola, pagamos muito pouco para o professor, o professor aqui apanha de cacetete, até pouco tempo apanhava, agora não mais, mas já apanhou. Esse repensar, ressignificar a nossa sociedade, por onde a gente habita, no nosso espaço, eu acho que é o que está faltando e o que poderia tornar o Brasil e o Brasil brasileiro é realmente um povo exemplar. É, com certeza. Muito legal. Você tem três minutos e meio. Você quer deixar uma mensagem final? Você quer falar com alguém que está aí? Quero, pode deixar mandar um super abraço aqui para todas essas pessoas que estão aqui com a gente. Muito obrigado a você que participou, que aguentou aqui até o final, que ficou aqui com a gente. você poderia ter coisa melhor para fazer, mas você está aqui ouvindo o Senhor da Romão. Carmen, eu quero fazer uma homenagem a você, se você permitir. Você é uma das minhas grandes amizades, eu te chamo de irmão, você sabe disso, você é uma irmã de existência. Você é uma das pessoas mais transformadoras que eu conheço. O seu trabalho, a sua atividade auxiliou e auxilia milhares e milhares e milhares de pessoas. Deus te abençoe sempre por isso. A sua família maravilhosa que aí está, parte dela já 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 está na mão do pai, mas você continue e que Deus te dê sempre muita força aí para você ganhar essas vitórias, porque nós, só nós temos a possibilidade de escolher as nossas batalhas. Com certeza. imagina, César, gratidão pela amizade, pelo carinho, pela sintonia. Eu também, eu gosto muito de você, da Thaís, somos irmãos na luz, viemos para cumprir realmente um objetivo de trazer a palavra, o conforto, uma inspiração para várias pessoas e para mim está sendo um desafio também esse processo de pandemia, porque eu sei que fui a ver essa tecnologia, mas estou adorando tudo isso. Adorei falar com você, vamos combinar outras vezes e quero conversar com a Thaís também, se ela quiser para a gente poder estar conversando aqui por enquanto virtualmente. Toda vez que você me convocar, toda vez que você me convocar, estarei presente. A Thaís, você dá uma bronca, Lais? Liga para ela que ela está com você com o maior prazer. Tá legal. César, obrigada. Deus abençoe você, sua linda família, todo o seu trabalho maravilhoso e estamos aí nas energias de Deus. Tá bom? Vai voltar mais vezes, a Karen está falando. Vai voltar mais vezes, vai voltar com certeza. Gratidão, beijo. Gratidão, namastê família Pax. Beijo, Thaís. Estou te esperando, Thaís, para a gente fazer uma live à esposa do César. E você volta, César, daqui a algumas semanas. Tá bom? Gratidão. Com certeza, amiga. Tchau.